Música O que é fantástico, e aí os Nicolaus, aqui na Ilha de Creca é exatamente a quantidade de praias paradisíacas apesar delas não serem extensas como as nossas praias no Brasil são inúmeras em diferentes lugares e diferentes modos por exemplo, esta praia tem pedras em volta com sombra tem uma senhorinha muito charmosa que coloca cadeiras claro, é cobrado, paga-se cerca de 2 euros e 50 centavos e você fica super confortável olha a cor deste mar sou Adriana Barros jornalista aqui na Ilha de Creca para o canal Mil Faces do Mundo Calô Rorio, em grego, significa Boa Vila é uma aldeia no município de Aios Nicolaus a aldeia de Calô Rorio tem uma população de cerca de 900 pessoas se alinha atraente no meio de uma paisagem montanhosa verdejante onde olivais em abundância e coloridos arbustos e plantas mediterrâneas chegam até o mar ao longo dos últimos anos, naturalmente com o turismo parte da aldeia cresceu mais perto da praia Istro que tem muitos pontos arqueológicos de interesse a nova aldeia de Istro fica no local da antiga cidade de Istro dos quais ainda estão sendo descobertos até a data por isso, a terra mais próxima do mar tem uma ordem de conservação e um novo edifício pode acontecer o que deixa as praias sem aglomeração e preservadas as praias deliciosas de Istro e Bays são regularmente premiadas com uma bandeira azul por causa da limpeza Calô Rorio oferece uma atmosfera de aldeia longe dos resortes de concreto espalhados geralmente encontrados em Creta permitindo que os visitantes desfrutem de Creta como era antes Calô Rorio tem três praias principais a menos de um quilômetro da vila que são essas praias que eu estou mostrando pra você as águas são limpas e cristalinas desde areias douradas, areias de prata até uma tranquila e longa praia de Cascari todas as praias de Calô Rorio possuem instalações modernas como por exemplo chuveiros e cafés entre tantos pontos positivos aqui na ilha de Creta nessas praias ou em qualquer outro lugar como na montanha é que não há perigo algum você está seguro em relação aos animais não há tubarão, não há acrobodilos, não há nenhum animal perigoso existe apenas os gatos a ilha é repleta de gatos selvagens mas uma vez que você não tente tocá-los não há problema existe os escorpiões que não são perigosos eles podem dar no máximo uma alergia são pequenininhos pode acontecer de encontrar algum escorpião pequeno e em relação à criminalidade é zero você está extremamente seguro aqui na ilha não há perigo algum arrastão nem pensar você pode deixar sua sacola na praia com um iPhone sem problema algum e mergulhar tranquilamente